A casa é sua, um toque a mais. Futuro em TVC. Você viu que show de bola. Show de bola. A voz do cara, um toque a mais. Ah, que legal. Bom, a pandemia mudou muita coisa aí nas nossas vidas, né? E uma delas foi o jeito de trabalhar. E muitas pessoas trocaram o escritório pelo próprio quarto como um regime de home office e tem mais, hein? Não sei se está aqui na pauta aqui. Eu estava lendo aí ontem uma matéria sobre isso e as grandes empresas vão continuar nesse sistema híbrido aí. Parece que vai valer mesmo. Eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Pegou, exato. Mesmo no mundo pós-pandemia. Verdade. Porque muitos colaboradores até já se acostumaram com esse estilo, né? Com esse regime de trabalho. E as empresas viram que não tem... Não compromete a produtividade. Não tem demérito nenhum. Então o pessoal continua... Às vezes até o pessoal trabalha até um pouco mais até, né? Porque está se sentindo seguro em casa, consegue ter um rendimento melhor. Verdade. Concordo contigo, Totó. Olha só, profissionais autônomos fizeram essa escolha para enxugar os gastos. E funcionários optaram por esse modelo para manter os seus empregos. Mas uma coisa é certa. Muitos mudaram o jeito de trabalhar de uma hora para outra e mal tiveram tempo de montar um escritório como aquele que estava acostumado, né? Mas ainda bem que a gente tem a Ana Paula Tomé no nosso quadro Um Toque a Mais, que é para nos salvar desses perrengues. Verdade. Está ela aqui já. Bom dia, Ana. Seja muito bem-vinda mais uma vez. E eu já começo te perguntando o seguinte, ó, muitos profissionais precisaram improvisar um cômodo de casa, né? Para continuar trabalhando. Eu mesma tive que fazer isso por conta da pandemia. E como que a gente pode deixar esse cantinho, muitas vezes improvisado, de forma funcional? Ana, bom dia mais uma vez. Oi, gente. Bom dia. Bom dia, Totó. Bom dia, Tati, telespectadores. Eu sempre escolhi trabalhar de home office, tá? Então, eu tenho algumas dicas para vocês hoje. E pode acontecer o seguinte, o home office. Ele pode ser um lugar específico, como esses que vocês estão vendo aqui em casa, que é onde eu faço os meus projetos e trabalho, que é um escritório entre a sala e o quarto. Mas vocês podem também criar um cantinho de vocês. No quarto, em um corredor, às vezes em um apartamento ou uma casa menor, algum recorte de parede que dá para colocar a bancada no corredor. Tem várias possibilidades aí. Vou dar algumas dicas e falar também alguns itens indispensáveis para fazer o home office produtivo, um ambiente tranquilo. Também que não tenha nada que atrapalhe e te distraia, né? Mas que tenha a sua cara. Legal, Ana. Vamos ao seguinte, uma coisa que a gente tem que ter é o conforto, né? A cadeira tem que ser especial, ou uma mesa especial, ou a iluminação tem que ser especial. O que eu tenho que trocar aqui para que a coisa funcione? Sim. É importante que a área de trabalho esteja perto de uma janela, ou algo que traga uma iluminação natural, né? Eu aqui do lado tenho uma janela que, às vezes, eu nem preciso acender a iluminação artificial para poder trabalhar. Aí eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, este é no quarto, né? Onde tem uma bancada e o painel da televisão, onde a pessoa consegue trabalhar ali no canto. Não atrapalha o fluxo do quarto e consegue realizar as atividades profissionais. A cadeira é um elemento importante também, né? A altura da bancada, a altura de escrivaninha, por exemplo, é diferente da altura de mesa de refeição. Então, a altura correta da mesa, do apoio para o computador, por exemplo, é muito interessante que seja adequada. Aí, um estilo mais vintage, né? Aquela velha escrivaninha que a gente via há muitos anos atrás, ela pode vir e fazer um charme super especial. É importante que tenha um mural. Vocês estão vendo o meu aqui, ó. Nesse canto aqui, eu coloco retalho de tecidos que eu já usei em projetos e consultorias. Eu acho que o mural é um elemento que traz organização. Você pode anotar recados ou lembretes. Eu acho que é um item fundamental para esse espaço também. Ana, a gente falou aí de funcionalidade, né? Itens que podem ajudar a gente a ter uma boa produtividade, a não cansar a visão, né? Com a boa iluminação. Mas a gente pensando aí numa decoração, itens que podem deixar mais a minha cara, um ambiente mais alegre. Tá em casa, né? Tô em casa, né? Foto da família, né? As flores que eu gosto, que de repente são itens que já estão em casa mesmo, né? E já estão compondo ali. Isso pode me ajudar também a ter mais produtividade? Pode sim. Eu acho que a nossa casa é o nosso melhor lugar no mundo. E quanto mais coisas você conseguir fazer na sua própria casa, isso traz dinamismo, isso traz multifuncionalidade para esse espaço, né? Então, por exemplo, porta-retratos, elementos de viagem que você trouxe, pode ser um elemento decorativo, você pôr em cima de um livro o seu assunto, né? Toda área tem os livros, a parte teórica. Eu também tenho os meus aqui. Vou tentar virar a tela um pouquinho lá. Tá vendo? Livros e objetos que eu ganhei ou comprei em viagem. Então, assim, eu acho que porta-retrato com os familiares e objetos que você trouxe de viagem é uma boa. Aqui a gente tem um exemplo de um escritório que foi projetado, né? Tem as estantes, para pôr os livros e poderia ter objetos também, mas é feito em marcenaria esse, sob medida para aproveitar todos os espaços possíveis. Quem quer investir um pouco mais, né? Mandar fazer um escritório com as medidas projetadas e moduladas para aquele seu espaço. Um ponto de cor, eu acho sempre interessante, algo alegre, né? O meu aqui é super colorido por causa dos tecidos e dos murais, mas as cores podem aparecer através dos livros, quadrinhos. Olha lá o meu. Mandei foto para a gente colocar aqui, né? Do meu bem organizadinho, onde tem cabernetinha para anotar. Esses cestos que eu coloco, as minhas amostras de materiais. Essa peça branca também tem amostras. Enfim, esse é o meu cantinho, é daqui onde sai tudo. Eu acho que é super produtivo, tá? O ideal é que seja um ambiente tranquilo, silencioso, sem muito tumulto, se é que isso é possível na sua casa. Mas eu acredito muito no home office. Eu acho que muitas empresas grandes, inclusive, vão manter esse estilo de trabalho, o de casa, né? Legal, Ana. Eu estou vendo aí que está tudo num cantinho, né? Então, a gente tem que delimitar esse espaço aí para ter mais concentração, ou senão transforma a casa inteira no escritório, né? Exatamente, gente. Eu acho super importante limitar o espaço. Essa coisa, um dia você está na sala de jantar, outro dia você está na sala de TV, outro dia você está na varanda, outro dia você está aqui no escritório, eu acho que isso causa um pouco de confusão. Você não consegue ter uma rotina. E trabalho exige um pouco de rotina. E o home office também. Que horas você vai acordar e o que você vai fazer e onde o que você vai precisar usar, onde ele vai estar. E se você mantém e delimita um lugar, isso facilita na produtividade. Eu acredito muito nisso também. É, pois é. A gente precisa estar bem atento a isso, né, Totó? Porque senão é o cachorro lá fora que late, é o visível que fala. E não trabalha, né? E não trabalha. Você está ali focadinho para isso e às vezes o ambiente externo acaba te desconcentrando. Ana, preciosas dicas que você deu para a gente ficar atento, questão da cadeira, da luz, da decoração. Mas tá bom, dito isso tudo, por onde eu devo começar aqui em casa? Eu acredito que o item fundamental é uma cadeira confortável, tá? Que você possa regular a altura dela. e também a altura da bancada da mesa, tá? Eu não acho, por exemplo, que a mesa de jantar seja um bom lugar para fazer um home office, tá bom? Pela questão da altura. Sim, ou fazer de uma mesinha, de escrivaninha, né, um móvel. Para isso, eu acho que esses dois elementos, cadeira e mesa, são fundamentais estarem adequados para o seu conforto ao longo desse dia de trabalho. A iluminação natural também, se possível, é sempre interessante, mas não é uma coisa que é tão obrigatória, porque os escritórios vivem de iluminação artificial. Com isso, a gente consegue dosar, mas a cadeira e a mesa confortável é indispensável. Ô, Totó, a questão da janela, sabe o que eu acho? O home office, você fica só, né? Você tá longe dos seus colegas de trabalho, né? E a janela te dá, assim, a vista, o ar que entra. Imagina o ambiente, sua parede, parede, parede. Você fica mais entediado, você já tá sozinho, mais entediado ainda. Então, fora a questão da iluminação natural que tá entrando, também te possibilita aí um fôlego, um respiro. Verdade, verdade. Experiência própria. Eu acredito que psicologicamente a gente fica bem mais à vontade, né? Fala, poxa, eu tô num problema aqui, mas ao mesmo tempo, tô em casa e tal, e eu acabo rendendo mais. É verdade. Né? Acaba rendendo mais. Ana, obrigada, hein? Você queria complementar alguma coisa, Totó, te interromper? Não, não, isso não. Isso aí, tranquilo. Então, tá bom. Vamos agradecer a Ana aqui pelas dicas maravilhosas e volta semana que vem, certo, Ana? Sim, gente. Foi um prazer falar mais um pouquinho sobre arquitetura e decoração aqui pra vocês e todos os telespectadores. Espero que eu tenha ajudado aí nessa dica. E o home office funciona assim, desde disciplina e organização. Tchau.